Olá, aqui é o Victor Palandi, seja bem-vindo a mais uma análise de carta de vendas, de um dos maiores nomes, de um dos principais copywriters da história, um dos caras que mais nos inspira, que é responsável por difundir, disseminar o copywriting no mundo mesmo, lá na década de 50, e agora a gente vai analisar justamente uma dessas campanhas que ele participou, que tem uma característica muito massa e eu vou te contar já já qual que é. Bom, vamos lá. Em 1954, o Ogilvy, David Ogilvy, grande Ogilvy, foi contratado pela Hathaway para escrever um anúncio de jornal com o objetivo de vender camisetas com algodão produzidos na região de Madras, na Índia. Esse algodão tem uma história de longa data, porque em 1718, a Índia era uma colônia britânica e um tal de Elihu e Yale eram um dos administradores ingleses na região. Os seus amigos lá em New England, que depois iam se tornar Estados Unidos, pediram que esse cara fizesse a bondade de enviar um pouco de algodão para que eles levantassem uma grana, porque o algodão dessa região era muito bom. Naquela época, eles produziam bastante em grande quantidade por lá e vendiam para o mundo. Aí o Elihu, então, mandou três contêineres de algodão lá para a América do Norte, lá para a New England, para a região de Connecticut, e o material virou camiseta. Então, esse pessoal recebeu o material, transformou em camiseta e saiu vendendo. Com o dinheiro que eles levantaram por conta desse algodão da hora, dessa camiseta massa que eles fizeram, eles terminaram uma construção que estava em andamento. E essa construção, então, em homenagem ao amigo que fez a doação, se chamou Yale College. Mais tarde, Yale University, em sua homenagem. Então, assim nasceu uma das principais universidades dos Estados Unidos, faz parte da Ivy League, e uma das mais renomadas do mundo. Então, é interessante aqui a gente ver um pouco de como o storytelling é parte essencial da venda do produto, tá? Vou te mostrar aqui o porquê. Então, aqui a headline já começa falando justamente isso, como três contêineres da região de Madras, na Índia, começaram a Universidade de Yale, né? Então, ele começa logo com o storytelling, tá? Então, aqui o storytelling contando um pouco disso que eu te falei de Yale e tal, que ele não estava na região. Aí, foi lá, mandou para os amigos dele e, a partir daí, eles se transformaram em camiseta e criaram a Universidade. Essa Hathaway, que é a empresa que contratou o Ogilvy, ele importa, ele diz aqui no texto em inglês, ele importa o mesmo material feito à mão lá em Madras e vende nos Estados Unidos por 10 dólares. E qual que é uma coisa bacana, o mecanismo único que o Ogilvy achou dessa camiseta? Olha só aqui, ele fala, garantido que vai desbotar, garantido que vai ficar mais fraco, que vai enfraquecer, to fade, né? Então, é isso, que vai dar uma desbotada, que vai dar uma zoada. E como que isso pode ser um benefício, né, na verdade? Assim, você vai comprar uma roupa e vai garantir que essa roupa vai ficar zoada depois? Mas qual que é o ponto aqui? É justamente esse o mecanismo único. Porque um algodão feito na região de Madras, ele justamente, com o tempo, ele vai ganhando uma cor diferente, ele vai ficando um pouco mais amarelado e, justamente, esse padrão faz parte do algodão. Então, você vai ter uma peça exclusiva, uma peça que só quem tem uma camiseta com algodão indiano vai poder ostentar isso na rua. Além disso, nenhuma camiseta é igual, porque tem umas camisetas que desbotam mais, tem outras camisetas que desbotam menos, então você vai ter uma peça exclusiva. Olha que massa, o Ogilvy, ele achou uma forma de aproveitar essa deficiência, né, esse problema, para tornar isso uma vantagem. Você vai ter uma camiseta única, exclusiva. Ninguém vai ter a mesma camiseta que você, porque o jeito que a sua vai desbotar, o jeito que a sua vai envelhecer, é diferente. Então, ele criou um mecanismo único aí, transformando essa ideia em algo positivo. E aí, então, ele continua falando sobre a camiseta e o diferencial dela. Então, ele pega muito essa parte histórica, essa parte do storytelling, para tornar isso mais divertido. Pensa comigo. Pô, é muito louco. Imagina você ter uma camiseta que usa o algodão que ajudou a afundar a Yale, né? Até eu queria uma... Se eu tivesse a chance, eu comprava uma camiseta de Madras, com certeza. Então, aí ele termina fazendo a oferta, que é 10 dólares para você ter a camiseta, tal. Que ela vem ou totalmente limpa, né, ou ela vem com faixas, tá? E aí você vai ter uma camiseta genuína de lá, que eles...